Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui está um calor danado, viu? Está voltando, difícil até para fazer vídeo. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho repeteco, tá? Porque eu vou abordar um tema que eu já abordei anteriormente no canal. Mas é que como eu tenho falado da construção, da lei, da construção de um povo, do povo judeu, então eu vou ter que mostrar alguns pontos aqui para vocês para provar isso, tá? E hoje eu queria falar um pouco de Levítico. Levítico, que nem eu já falei para vocês, é um livro que ele só foi concluído pós-cativeiro Babilônico. Então, provavelmente, ele começa a ser escrito ali na própria Babilônia, pelos sacerdotes, talvez algum profeta ajudando. Inclusive, Ezequiel, para quem não sabe, Ezequiel 40 e em diante, ali é chamada Torá de Ezequiel. Quer dizer que os profetas também tinham uma influência em criar leis, que nem eu falei no vídeo anterior, porque eu separei aqui profeta e leis. Mas o livro de Levítico, a gente nota, que ele não é um livro que existia na Israel antiga. Por isso que a gente fala que Levítico, com certeza, é de tradição sacerdotal. Tem hipótese que possa ter sido Esdra quem escreveu, ajudou a construir, porque Esdra é o hábio escriba, né, pós-Babilônia. Mas aquele evangélico que pensa que é a lei de Deus, porque ali foi Moisés que escreveu, Deus ditando para Moisés, esquece, que eu vou provar nesse vídeo que não. Inclusive, Levítico é o livro mais usado, né, para atacar os homossexuais, né. Essa semana mesmo, o Chupetinha, né, aquele deputado lá, estava numa igreja lá falando, que é pecado. Se eles querem fazer continuando o pecado, aí nós obrigamos também dizer que é pecado. E eles estão se baseando basicamente nesse livro, tá. Eu já tenho vídeo sobre tudo isso aí no canal, tá. Mas eu vou começar agora mostrando para vocês, ó, Segundo Samuel 13, 12. Eu só vou escrever aqui as passagens, tá. Segundo Samuel 13, 12. E nós estamos no versículo 13 também, tá. Mas quem quiser, olhe aí na sua Bíblia. Vamos ler. Já dê um like aí no vídeo, tá. Isso ajuda o canal. Bom, essa passagem que eu vou ler para vocês, é a passagem que o filho de Davi, Aminon, ele se apaixona pela própria irmã, e ele violenta ela sexualmente. Mas ela diz para ele assim, primeiro ele fala para ela, deita-te comigo, minha irmã. Ela fala, não, meu irmão. Não me forces, porque não se procede assim, Israel. Não cometerás essa infâmia. Aonde eu iria esconder minha vergonha? E tu serias como um infame, Israel. Então ela pede e pergunta, não me força, não me viola sexualmente, não abusa de mim. No entanto, fala ao rei, que é o rei Davi, que era o pai dos dois. Eles eram meio irmãos, tá. Uma era filha de uma mulher de Davi, e outra de uma concubina, eu acho. Fale ao rei, e ele não me recusará a entregar-me a ti. Então qual que é o pecado aqui de Aminon? Foi ter abusado sexualmente da irmã dele? Não. O texto está dizendo que não. Porque ela diz para ele, pede ao nosso pai, Davi, ao rei, que ele não vai me negar a você. Pergunta, por que Davi não ia negar ele para ela? Se nós temos aqui em Levítico, 18, 11, essa é a proibição. Vamos ler? Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai, nascida de teu pai. É tua irmã, e não deve descobrir a nudez dela. O que ele está falando aqui? Se o seu pai tiver uma filha com outra mulher, é como se fosse sua irmã, porque afinal é meia irmã. Então não descobrirá a nudez. Então se já havia essa lei, se foi Moisés que escreveu, Deus ditou para ele, por que aqui essa lei simplesmente não existe? Lembrando que Davi era o rei de Israel. Davi tinha que cumprir a lei. Quando Davi pecou lá com Betseba, o profeta foi lá e deu um castigo para ele. Agora, por que isso daqui seria permitido? Porque nessa época não tinha o livro de Levítico. Levítico é pós-Moisés e pós-Davi, pós-período de todos os reis de Israel. Esse livro de Levítico só surge depois da Babilônia. Agora, quem quiser ver o versículo, é Levítico 18, 11. Compare na sua Bíblia. Vocês vão ver isso daí. Agora eu vou ver primeiro Samuel. Eu estou usando mais Samuel como base, porque Samuel é pós-Aleita, é pós-Moisés. Primeiro Samuel 18, 1. Eu já tenho um vídeo sobre isso, tá? Aqui eu só vou citar. Primeiro Samuel 18, 1, diz assim. Então Davi... Aqui é segundo Samuel. Primeiro Samuel... Um minutinho aqui. 18, 1. Aconteceu que, terminando ele de falar com Saul, Jonatas apegou-se a Davi, e Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo, com toda a sua alma. Aqui é a Iberia de Jerusalém, nudo um pouquinho, tá? Mas ali tem o termo alma, que é o Nefesh, tá? Esse termo amar aqui, pessoal, já tem um vídeo sobre isso, que é o termo... O hebraico tem dois tipos de falar amor, que é o Ahavá, que é o amor fraternal. Se quiser eu escrevo aqui, ó. Ah, 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 ah. Aqui eu não lembro se é o rei que termina ou se é o arco, mas tudo bem. E aqui o autor usa uma palavra, Erev. É um pouco parecido com aquilo, tá? O Erev, pessoal, aparece aqui nesse mesmo capítulo que a gente acabou de ver, em 2 Samuel 13, 12. Quando o Aminon abusa sexualmente da sua irmã. Versículo 15. É a mesma passagem, tá? Então Aminon irou-se de sobremaneira, depois que ele abusou da irmã. A aversão que ele teve foi maior que o amor que com a tinha amado. É o mesmo termo aqui, ó. Erev, amor. Quer dizer que esse amor que ele tinha por ela era um tesão, era um desejo sexual. Daí depois que ele realiza a sua vontade, o amor passa. Aí o ódio dele é maior do que o desejo, o tesão que ele tinha pela própria irmã. Então, quem falar que aqui é amor fraternal também, vai ter que explicar como é que alguém abusa a própria irmã sexualmente por amor fraternal. Então, fica aqui a Bíblia fala que ele chegou a ficar doente de tanto que ele abusava, de tanto que ele sentia desejo pela própria irmã. Tá? E esse, como a sua alma, pessoal, aqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Números 30 a 10. Vamos ver o que diz a lei de número 30 a 10. O voto de uma mulher viúva ou repudiada e todas as promessas que lhe fizer serão válidas para ela. Aqui a Bíblia de Jerusalém de novo emite a palavra alma, que é com toda a sua alma. Então, resumindo, Jonas amava Davi e a sua alma se ligou a Davi no sinal de relacionamento. Ou seja, ele se apaixonou por Davi e foi correspondido, porque os dois viviam lá no circuitico danado, numa broderagem danada, se beijando, tirando as roupas, a capa, a espada, as vestes, no meio do mato. Agora, isso é proibido em Levítico 18, 22, segundo os crentes, né? Já tenho vídeo sobre isso também. E aí, como é que fica? Por que, então, que Davi, mesmo sendo um jovem ungido pelo próprio Deus, ele vive esse romancezinho aqui, entre aspas, esse relacionamento homo-afetivo aqui com Jônatas, mesmo sabendo que a lei proibiria? Primeiro que a lei não proíbe, né? Mas vamos considerar a interpretação dos evangélicos de que proíbe. Mas isso mostra o quê? Que nessa época aqui de Samuel, eles não tinham esse moralismo todo. Por quê? Porque não tinha o livro de Levítico. O livro de Levítico é o único que trata de questões morais e ele é pós-Babilônia. Vocês podem ver números, Deuteronômio, Êxodo, você vê que não tem questões morais. Você tem leis de sacrifícios, tal, não sei o quê, se o seu boi cair na vala, etc. Mas você não tem leis morais, porque essas leis morais são mais recentes, tá? Vamos ver mais uma passagem aqui. Segundo Samuel 16, 22. Você vai escrever aqui. Aqui eu vou mostrar pra vocês verem. Segundo Samuel 16, 22. Abissalão, que é o filho de Dali, que matou o Aminon, é uma família bem disfuncional, né? Parece a família da Fardense. Diz Aitoféu, consultai-vos, o que faremos? Aitoféu respondeu a Abissalão, Aproxima-te das concubinas de teu pai, que ele deixou aqui para guardar o palácio. Aitô de Israel saberá que te tornaste odiosa teu pai, e a coragem de todos os seus partidários aumentará. Armou-se, então, uma tenda no terraço do palácio, um ex-vídeo público. E Abissalão esteve com as concubinas do seu pai aos olhos de todo Israel. O conselho que Aitoféu dava naquele tempo era recebido como um oráculo de Deus. Assim era o conselho de Aitoféu, tanto para Davi, quanto para Abissalão. Curioso, né? A Bíblia fala que Abissalão era como se ele fosse um oráculo de Deus, quase como se ele fosse um profeta, mas ele dá uns conselhos bem estranhos. Ele chega para Abissalão e fala, dorme com as mulheres do teu pai. Só que ele não falou para sair em público, mas eles fizeram um verdadeiro teatro. Imagina Aitoféu chegando em Jerusalém, vamos, deixa eu ver como está Abissalão. Abissalão, o que é isso? Para todo Israel ver ele dormindo com as mulheres do teu pai. Agora, esse conselho de Abissalão, pessoal, ele é proibido em Levítico 18.8. Se tivesse uma lei, isso não aconteceria. Porque ou Abissalão iria pensar na lei, ou Aitoféu não iria dar um conselho contra a lei para ele. Ele vai falar, pô, vamos fazer uma coisa diferente, mas aí Deus pode nos punir por isso. Levítico 18.8. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, pois é a própria nudez do teu pai. Levítico 18.8. Mas foi exatamente o que Abissalão fez. Por quê? Porque nessa época não tinha Levítico. Tem um versículo aqui que eu acho que eu vou pular, pessoal. Não sei se eu pulo. Não, eu vou citar. Segundo o rei 17 e 25. O rei Salomão, pessoal, quando ele assume o poder lá em Israel, ele... O irmão dele tem medo que ele mate ele. Aí ele vai se esconder no templo. E tinha uma tradição que não podia matar ninguém no templo. Aí falam com Salomão, Salomão perdoa ele, fala, não, deixa ele em paz. Agora se ele fizer alguma coisa contra a vida, alguma coisa grave, eu vou matar ele. Se não, deixa ele em paz. Aí quando chega aqui no versículo 17... É o primeiro rei, estou vendo o segundo rei. Esses livros que tem dois livros, eles me atrapalham. Ele manda chamar a Bate-seba, a mulher do rei Davi, e fala, Diz-lhe, eu te peço ao rei Salomão, pois ele nada te negará, que me dê a bisag de Sunã como esposa. Alguns falam que essa daqui é a sunamita, tá? Então ele vai lá e fala, olha, eu gosto da bisag de Sunã, que já foi uma concubina de Davi também, violando essa própria lei aqui também. E o que a Bate-seba faz? Ela vai lá e fala com o rei Salomão. Olha, você pode dar a sunamita para o... Esqueci o nome dele, é... Adonias. Você pode dar ela para Adonias em casamento? Ele gosta dela. Aí o que que Salomão faz? Salomão, que tinha prometido que não ia matar ela, olha o que ele faz. O rei Salomão encarregou disso a Banaías, filho de Joiada, que feriu o Adonias e ele morreu. Segundo alguns comentaristas, ele fez isso. Porque Salomão, ele gostava dessa mulher. Ele era apaixonado pela sunamita. E também era a mulher do pai dele. Como é que fica aí, pessoal? Os dois filhos que ele era concubina do pai, violando isso daqui. O primeiro reis. Primeiro reis. Eu vou marcar errado. Dezesseis. Segundo reis dois dezessete. Aqui é uma outra passagem. Segundo reis dois dezessete. Ao vinte e cinco. Então, já temos um pecado aqui, né? Que, no caso, os dois querendo a mulher do pai e a mesma mulher. Só que Levítico 18, 16, é o mesmo capítulo de Levítico que os evangélicos adoram citar, tá? Mas ele só vê o homossexualismo aqui no Levítico. Todos esses outros aqui é como se não existisse. Levítico 18, 16, olha o que diz. Não descobrirá a nudez da mulher do teu irmão, pois é a própria nudez do teu irmão. O que ele está falando? Se teu irmão tem uma mulher, você não pode pegar ela para si, porque já é do teu irmão. Ele que gosta dela. Mas foi exatamente o que Salomão fez. Ele matou Adonias. O que até é bem parecido com o que Davi fez, né? Quando ele mandou Urias para a guerra, para ficar com a mulher dele. Está vendo como é problemático tudo isso? E por fim, pessoal, eu só vou citar mais um aqui, mas esse aqui eu só vou citar. Aquele Levítico 18, 18, fala que é proibido um homem se casar com duas irmãs. Só pode ter uma. Mas é isso que a gente vê na história de Jacó. Só que como Jacó é antes da lei, então as pessoas vão usar esse argumento, que naquela época não tinha lei ainda. Mas é um exemplo clássico de que ele faz uma coisa que só vai ser proibida depois. Só vai ser chocante para Israel depois. Ele se casa com Lia primeiro e depois com Raquel, que ele amava. O Labão vai lá, engana ele, faz ele servir sete anos, promete uma filha e da outra. Mas o fato é que ele casou com as duas irmãs. Só que em Levítico 18, 18... É, 18 e 18 é proibido. Então, pessoal, tudo isso aqui mostra que nessa época aqui, quando a gente vê a história dos reis de Israel, desde Davi, rei Saul, etc., não tinha essas leis morais. Essas leis morais só vão aparecer em Levítico e Levítico é pós-Babilônia. Tá bom? Agora, quem discorda, comente aí nos comentários. O que vocês acham? Como é que vocês analisam todos esses versículos aqui que eu analisei aqui? Como é que fica? Salomão e Adonias, dois irmãos, brigando pela mesma mulher que já tinha sido concubina do próprio pai. Como é que o rei Davi ia dar a própria filha para o próprio filho? Não tinha uma lei que regia na época? Ou então Davi era contra a lei e naquela época todo mundo era contra a lei? Então, analise aí e tire suas conclusões. É por isso que eu falei para vocês. As leis, elas começam mesmo lá que eram os próprios reis que faziam algumas leis, os profetas também faziam suas leis e depois nós temos toda uma construção posterior redigida. Tá bom? Quem gostou, dá um like aí. Isso ajuda a aumentar a atividade ao alcance. Tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.